E essa aqui vai tocar em todos os cantos do Brasil Se Alex Sanz, diferente não, modificar Você achou que ia me trair, e que todo mundo é igual Pelas suas postagens aqui, tô vendo que não tá legal Esse cara aí pode te dar, dinheiro e toda riqueza Mas amor não vai comprar, você pode ter certeza E na hora da cama, será que ele é homem? Ou será que termina e some? Ou será que termina e some? E na hora da cama, será que esse cara aí é legal? Comigo era diferente, terminava aí Ficava ali, só pra te fazer sorrir Vai, estourou, né filho? Você achou que ia me trair, e que todo mundo é igual Pelas suas postagens aqui, tô vendo que não tá legal Esse cara aí pode te dar, dinheiro e toda riqueza Mas amor não vai comprar, você pode ter certeza E na hora da cama, será que ele é homem? Ou será que termina e some? Ou será que termina e some? E na hora da cama, comigo era legal Terminava e ficava ali E assim ó E na hora da cama, será que esse sujeito aí é homem? Ou será que termina e some? Ou será que termina e some? E na hora da cama, comigo era legal Terminava e ficava ali Pra ver tua carinha de neném Olha pra mim, vai! Se Alex Santos, diferente não Modificar E é mais uma Se Alex Santos, diferente não Modificar Falou com o rei do açougue, meu pastor estourado E é assim ó Cê tava achando que eu ia curtir E que eu ia me entregar Ah, é melhor tu não se enganar Cê tava achando que eu ia curtir Sair pra evoada e se entregar Ah, é melhor tu não se enganar Mas eu percebi Que essa boquinha tem outra boquinha beijando Mas peraí Mas peraí Vou me explicar Agora pode beber Agora pode chorar Agora pode implorar Mas eu não vou voltar 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 Você tava achando que eu ia curtir E que eu ia me entregar Ah, 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 é melhor tu não se enganar Cê tava achando que ia curtir Sair pra reboada e se entregar Ah, 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 é melhor tu não se enganar Mas eu percebi Que essa boquinha tem outra boquinha beijando Mas peraí Vou me explicar Agora pode beber Agora pode chorar Agora pode implorar Mas eu não vou voltar Mas eu não vou voltar Agora pode beber Agora pode chorar Agora pode implorar Mas eu não vou voltar Mas eu não vou voltar Se inscreva no canal. 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 No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra dar o movimento. Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero, quero ver. Ter sentimento. É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar. Te arrasto pro escurinho e faço você gamar. Leira safadeira safadeira, olha o que rolou, tu me chamar de safadinho, peraí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É que eu não sei falar de amor, é que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar. Te arrasto pro escurinho e faço você gamar. Play na safadeira 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 safadeira, olha o que rolou, me chamar de malvadinho, peraí. É que eu não sei falar de amor, é que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar. Te arrasto pro escurinho e faço você gamar. Te arrasto pro escurinho e faço você gamar. Play na safadeira, olha o que rolou, tu me chamar de safadinho, peraí. É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar. Te arrasto pro escurinho e faço você gamar. Play na safadeira, olha o que rolou, me chamar de malvadinho, peraí. Atéよ! E aí E aí E aí Amém. E essa aqui vai tocar em todos os cantos do Brasil, viu? É sucesso, esse hit é chiclete, é assim ó Fui convidado pra festa no interior, um amigo mandou a localização Chegando lá, fiquei até assustado, vendo um bonita amarrado por cima do caminhão Entrei na cana sem ter pênis, sem ter dó Um amigo mandou pegar o litro no chão Pra fazer graça, entrei na brincadeira Foi a minha besteira, foi a minha perdição Era três negão, com a chibata na mão Joguei o litro no chão, não vou entrar nisso não Era três negão, com a chibata na mão Era três negão, com a chibata na mão Joguei o litro no chão, não vou entrar nisso não Chegou pra cá meu parceiro, o Bena Rios Veja comigo meu parceiro Alexandre É show papai Fui convidado pra festa no interior, um amigo me mandou a localização Chegando lá, fiquei até assustado, vendo um bonita amarrado por cima do caminhão Entrei na cana sem ter pênis, sem ter dó Todo mundo me mandando pegar o litro no chão Pra fazer graça, eu entrei na brincadeira Foi a pior besteira, foi a minha perdição Era três negão, com a chibata na mão Era três negão, com a chibata na mão Era três negão, com a chibata na mão Joguei o litro no chão, não entro mais nisso não Era três negão, com a chibata na mão Era três negão, com a chibata na mão Era três negão, com a chibata na mão Joguei o litro no chão, não entro mais nisso não Chama! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL